O São Francisco é campeão! Vadir pegou aí o segundo pênalti na defesa dele e leva o time para o título Meleca é quem vem para a cobrança agora se ele fizer, é campeão! Olha o grito aí Olha o replay Meleca bate no canto, o goleiro do outro, nem na foto saiu Vadir vem correndo ali, vem vibrando A equipe do São Francisco é o grande campeão No tempo normal, o jogo foi 1x1 com o gol do Jorge e depois os pênaltis com os gols de Eloy Alfinete, Tião e do Meleca com duas defesas do Valdir o time do São Francisco é campeão ganhou pelo placar de 4 tentos a 1 Aí você está vendo 4 tentos a 1 nos pênaltis, né? Tempo normal, foi 1x1 com o forte time aí do Campos do Iguaçu Aí já entrega da premiação Roberto e Eloy recebendo o troféu erguendo a taça São Francisco é campeão Aí já os jogadores naquela resenha, naquela festa recebendo medalhas por parte da Areveti Tá aí a taça, São Francisco campeão dos 60 numa tarde gostosa, bonita em Foz do Iguaçu É campeão, tá aí atrás a taça Série prata, mas é tão importante quanto na Série U Tá aí a rapaziada do São Francisco tirando aquela foto, fazendo aquela resenha Todo mundo muito feliz, alegre Parabéns gurizada dos veteranos 60 mais da equipe do São Francisco Que é o grande campeão Aí o pessoal vibrando erguendo o troféu E aqui uma série de fotos em que os jogadores comemoram e muito Pessoal de Itaipulândia Aqui o pessoal de Foz do Iguaçu Todo mundo comemorando nesse campeonato que foi uma beleza Aí o Meleca que foi reforço O Valdir que pegou dois pênaltis Aí também temos o alfinete Aí tá a imprensa de Foz do Iguaçu Que veio e essa imagem retrata tudo São Francisco é campeão